Você tem medo de não fazer um bom projeto? Bem-vindo ao mundo dos arquitetos. Todos nós temos esse medo no início da carreira. E tá tudo bem. O fato é que a gente passa 5, 6, 7 anos na faculdade fazendo projetos que não necessariamente serão os projetos que a gente vai fazer para os clientes depois que a gente se forma. E isso nos causa uma grande insegurança. O estilo de projeto que a gente costuma realizar na faculdade nem sempre é o mesmo projeto. Não que não seja o mesmo. Mas não é exatamente o mesmo projeto que a gente realiza para o cliente. Porque o nosso cliente, ele é uma pessoa leiga. Então se por acaso você é uma das pessoas que tá completamente travado porque tem medo de não fazer um bom projeto e tá simplesmente desperdiçando todas as chances de você começar o seu escritório, começar o seu negócio por conta dessa insegurança, eu tô aqui pra te falar que acabou essa insegurança. Porque de fato a gente sempre vai ter uma certa insegurança se de fato o nosso projeto tá 100% bom ou não. Agora, o que você não pode jamais abrir mão é de começar a sua carreira por conta dessa insegurança. O fato é que você só vai aprender a ter um projeto de fato bom, de fato que funcione pra obra, funcione pro seu cliente quando você começar a se experienciar fazendo projetos pros clientes. Você nunca vai ter certeza se tá bom ou não. Se você não fazer, se você não tiver contato com os clientes, com a obra do seu cliente. Muitas vezes aqui no escritório a gente entrega um projeto, fica com receio se ele ainda tá suficiente, mas aí eu sou a pessoa que sempre vai na obra aqui no escritório. E muitas vezes eu vejo que um projeto com detalhes demais acaba confundindo a obra ao invés de ajudar. Eu já tive diversas vezes que pegar o projeto e traduzir ele numa parede mesmo, de forma super esquemática, pra que a obra entendesse o que de fato era pra executar. Então, às vezes a gente fica preso naquele detalhamento técnico, naqueles milhares de detalhes que só a gente entende e no fim das contas acaba não servindo pra nada. Mas eu não tô aqui pra te falar que não tem que detalhar o projeto, não é isso? É só que você não se prenda tanto a isso. Muitas vezes algo esquemático, com pintura de cores, com zoneamento, funciona muito melhor na obra do que aquele projeto tão temido projeto técnico que a gente passa a faculdade inteira desenvolvendo pros nossos professores. Porque afinal de contas, o cliente não é o nosso professor. A grande maioria dos meus clientes aqui no escritório, eles não sabem ler o projeto. Eu preciso fazer sempre uma reunião extra pra explicar o projeto, pra que eles possam entender. Então, quanto mais ilustrado tiver o projeto, muitas vezes ele vai funcionar melhor do que aquele projeto completamente técnico. Então, o fato é, faça o seu melhor. Se você tem medo de não entregar um projeto suficientemente bom pro seu cliente, se você tem receio que vai ter algum problema na obra por conta do seu projeto, por você não se sentir seguro que o projeto tá realmente muito bom, vá até a obra. Algo que eu fazia no início da carreira, quando eu entregava os projetos. E eu ficava com insegurança, se de fato tava bom, se ia funcionar. O que que eu fazia? Eu entregava o projeto pra obra e eu visitava a obra várias vezes. Então, eu chegava na obra, eu via quem eram as pessoas responsáveis por aquela etapa, por aquela obra, e eu sentava com ela e eu perguntava, fulano, como que tá o projeto? Você tá conseguindo entender? Vamos dar uma olhada no item tal? Vamos dar uma revisada pra ver se a obra ficou direitinho? E aí, a experiência é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Converse com essas pessoas, chegue na obra com humildade pra aprender. Esse é o grande segredo. Porque as pessoas que trabalham na obra, elas têm muita experiência. Na maioria das vezes, elas sabem até mais do que a gente. E aí, a gente tem um grande parceiro que vai estar ali disponível. Nenhuma pessoa que trabalha na obra não vai gostar de que você vá lá, participe, converse com ele. Eles adoram isso. Porque daí eles vão ter certeza. Muitas vezes, eles têm uma dúvida, eles ficam com vergonha de nos perguntar. Porque eles acham que a gente é superior a eles. E não é isso, né? Eles são parceiros. A gente tem que ter humildade de chegar na obra e perguntar, fulano, como é que você faz isso? Porque aí você começa a entender a maneira que essas pessoas pensam. E muitas vezes, elas vão te dar soluções super bacanas pra você colocar em um novo projeto e um segundo momento. então, vá até a obra quando você se sente inseguro. Porque muitas vezes, você pode ter esquecido de fazer um determinado detalhamento, mas daí você vai na obra, você resolve com o pessoal na obra mesmo e fica tudo perfeito. E uma outra maneira que você tem também pra se sentir um pouco mais seguro é ir até os demais fornecedores. Então, por exemplo, você vai fazer o detalhamento de um mobiliário. Ai, mas eu tô insegura se vai funcionar, se a maneira que eu vou especificar vai dar certo. O que que você faz? Monte o seu projeto da melhor maneira possível e vá até os fabricantes com o seu projeto e discuta com eles. Olha, fulano, aqui eu detalhei, eu detalhei esse imóvel. Ele vai funcionar dessa forma? De que maneira a gente poderia melhorar o detalhamento pra quando tu receber o meu projeto você entender melhor como é. E aí você começa a trocar ideia com as pessoas e as pessoas costumam ajudar muito. Todos os fornecedores sempre são pessoas solistas, porque afinal de contas, nós somos grandes oportunidades de parceria com eles. Então não fique aí no seu cantinho bloqueado com medo de fazer projeto. Tenha um mundo de pessoas na nossa volta que podem nos ajudar. Converse com os fornecedores, converse com os prestadores de serviço na obra. Vá até a obra várias vezes, fique à disposição do seu cliente pra qualquer dúvida e faça o seu melhor. Mas é o seu melhor nesse momento. Amanhã, daqui um ano, daqui dois anos, você vai estar melhor ainda. Sim, vai. Só que se você não começar agora, você não vai estar melhor amanhã. Porque ficar em casa estudando, ficar bloqueado estudando, não vai te trazer melhores resultados. Vai ser a experiência do dia a dia, vai ser entregando novos projetos, conversando com outras pessoas, que você daí de fato vai se desenvolver.